Oh, Ademir Teixeira, descanse em paz, amigo Você foi embora e deixou nossa casa vazia Na cama os seus travesseiros e o quarto tão frio Todas as noites antes de dormir Fico pensando em você Fico chamando por Deus E agora o que eu vou fazer? Olho pro guarda-roupa e abro as portas Vejo uma blusa amarela que você deixou Ainda com o cheiro do perfume que você usou Vendo guardada no cabide Foi só o que restou Vida sem você Não consigo viver Perco o sentido da vida Tá difícil de esquecer Volta pra nossa casa Tô sentindo falta de você Volta pra nossa casa Tô sentindo falta de você Todas as vezes que eu entro no seu quarto Me dá um vazio profundo Uma dor no coração Fico andando pra um lado e pro outro E penso Onde ele está nesse momento? Saio do quarto chorando E pedindo a Deus pra te guardar Porque aqui na terra Você foi um grande herói Um grande guerreiro Descanse em paz, amigo Olho pro guarda-roupa E abro as portas Vejo uma blusa amarela Ainda com o cheiro do perfume Que você usou Vendo guardada no cabide Foi só o que restou Vida sem você Não consigo viver Verco o sentido da vida Tá difícil de esquecer Volta pra nossa casa Tô sentindo falta de você Volta pra nossa casa Tô sentindo falta de você Volta pra nossa casa Tô sentindo falta de você Volta pra nossa casa Tô sentindo falta de você